Tá aí galera, o kit da Minilab Pro Gold, com o Adriano, mandou lá de Vilhena, de Rondônia. Tá aí, mandou até um livro, Esperança para a Família, um caminho para um final feliz. Bacana, vou ler o livro. Mandou aí, ó, o kit, veio tudo completinho, três peneiras, tudo novinho, bacana. A caixa aí, ó. Bacana, recebi aqui em Minas Gerais. Valeu, Adriano. Um abraço, valeu galera, lasca o dedo no joinha aí, valeu, um abraço. Aí o pessoal, como é animado aí pessoal, de seis em seis horas, troca o turno aí, pautora. Legal. Isso aqui é lá no Mato Grosso, à noite, mandaram para mim. Então, esse vídeo aqui, o pessoal mandou para mim, lá do Maranhão, é um, na fazenda deles, é uma terra. Aí o pessoal estão, é, extraindo ouro na, na, na fazenda deles. Eles estão querendo vender essa terra aqui, é, porque não, acho que não tem tanta benfeitoria, mas é, acho que é escritura, alguma coisa. E o pessoal estão extraindo ouro lá. É, pediram para mim postar, estou postando aqui. Então, no Maranhão, isso aqui, estão extraindo ouro, muito ouro. É, um vídeo que um rapaz mandou. Então, eles, eles fazem assim, eles pegam essa, o certo mesmo é com a PC. Porque, em outros garipos que eu conheci, essa maquininha aí não dá nem pro cheiro. Mas, mas aqui ela está indo. Com a PC, ou se não, com esteira, é, pega e passa, aí vai passar o detector de metal. Rapa de novo, passa o detector de metal. E pega ouro. Eu, narrei por motivo da máquina, muito barulho. Muito barulho e não dá. Aí, o cara passou, aqui ele pegou. E dá para ver que é profissional mesmo, só pelo jeito do cara. E o dono dessa área aqui mora no Pará. Eu tenho os contatos dele aqui. Ali, apitou alguma coisa, ali ele vai, ele vai passar ali. Só pelo jeito do cara usar o aparelho, você já vê que ele tem prática. Só para, o certo é em dois, né, rápido. Porque aí, quando a gente está trabalhando mesmo, é dois ou três, um vai jogando e o outro vai passando. É bem rapidinho. Mas ali, como ele passou, cantou, dá para ver que ele caiu. Deve ter caído a pedrinha. Garimpo lá no Maranhão. Depois eu vou deixar na descrição aí, gente. E no final aqui, eu vou fazer o vídeo lá do Guaporé. Um vídeo que eu fiz anterior, que eu falei que ia postar. Daí, eu resolvi postar junto com esse aqui no final. Vocês vão entender por que ali. O pessoal gostou demais. Eu acho que mais de mil pessoas pediu para mim postar, né. Aí, do Rio Guaporé. Aí, eu vou postar no final. Aqui, o rapaz achou o ouro. Está mostrando aí o ouro. Então, esse ano é o ano de bambu. Vai sair muito ouro nesse Brasilzão aqui, hein. Olha o metalzão aí. E é assim mesmo. O cara vai demarcando uma reta ali. O outro já vai passando na beira. Não tem muita frescura não. Apitou. E essa imagem é por causa da poeira. Quem trabalha no seco aí, sem água. A máquina passa, faz um poeirão mesmo. O certo é trabalhar com máscara ainda. É dois dias e o cara está gripado aí. Se não usar máscara aí. Então, esse aqui é o Guaporézão, pessoal. Esse aqui é o Rio Guaporé. Para quem viu o outro vídeo. Ficou doido para saber o negócio do barco. Esse aqui é um local aqui. Muito bacana aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Acelera, compadre. Vem aí. É doido, né. Ele está com medo, eu acho. Não sabe de andar, não. Aí eu pego e dou calma de palma. Isso aí tudo. Isso aí eu faço virado dos avessos. Aí pessoal, você que quer vir aqui fazer um turismo em Pimeteira, procurar aqui o recanto do Renato. Legal, tem um barcão aqui, ó. Local aqui do outro lado. Aqui é a Bolívia. E aqui é o Brasil. Divisa. Um barcão hotel. Legal aqui pra caramba aqui. Olha que filé. Coisa linda aqui, ó. Esse aqui é um hotel. Esse barco era bem... Aqui tem as caminhas pra alugar. Você tem um ar-condicionado, ó. Filé. Tá o ar-condicionado ali. Aqui é um camarote. E vários. Cada portinha dessa... É um camarote. Chuveirão, pra tomar banho aqui, ó. Na hora que estiver quente. Aí você sai d'água aí pra tomar a ducha de boa. A água já cai aqui pra baixo. Do lado da selva. Olha aqui a selva rona aqui, ó. Coisa mais linda aqui, ó. Selva do lado, rio da beirada. E o barcão aqui. Coisa mais linda. Outro camarote. Todas essas portas aqui são camarote. Muito legal. E ali tá a proprietária daqui, da... É... A proprietária... Ela e o Renato. Dá um tchauzinho aqui pro povo. Aí, ó. A Deise. A Deise é a proprietária do barco aqui. Ela e sócia com o seu Renato. Gente boa, pessoal. Aqui é muito lindo, aqui, gente. É bem equipado aqui. Muito legal. Bem organizado. Esse barco... Ele navegava. Só que hoje ele... Ele está aqui... Virou um barco... Sequeiro. E vou filmar aqui embaixo. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de recreativo. Bacana. Mesa de sinuca. Mesa de sinuca. Olha o tamanho desse porão do barco aqui, ó. Pra você se divertir aqui, ó. Mesa de sinuca. Jogo. E aqui era a casa de máquina. Eu não sei agora o que que é. Ó. Tá tudo cheio de beliches, ó. Bacana, ó. Pamezona. Esse barco aqui navegou muito aqui no Rio Guaporé. E ali é umas casinhas que tem pra alugar. Você chega ali, aluga uma... Tem chuveiro. Tem tudo. Água encanada. Chuveiro. Aí você aluga ali e fica aí o final de semana. Muito bacana isso aí, hein. Já fiquei aqui várias vezes, já. Faz tempo que eu não venho aqui. Então, eles colocaram esse barco para o seco. Não era mais navegável e se transformou num hotel normal. É... Atração ali. E é um barcão muito antigo, mas em cima com total segurança. Então, aqui, pessoal, era um local... É... É um... A fazenda que foi... É... Do antigo Pablo Escobar, porque ele tinha fazenda também. Não era só outras coisas que ele mexia. Ele mexia com um garimpo na Bolívia. Era garimbeiro, saía muito ouro. Tinha uma pista de avião aqui pertinho. É... Lá da Serra do São Simão. E outras coisas. O hobby, ele era fanático por garimpo. Por ouro. Levava tudo pra fora. Então, é... Esse rio aqui, os portugueses também, há 250 anos atrás, navegavam aqui. A única navegação que tinha era isso aqui. É... Passava por aqui pra levar o ouro. Lá de Forte Príncipe da Beira, da Bolívia. E pra Cuiabá, Vila Bela. De Vila Bela pra Cuiabá. Aí de Cuiabá pro resto do Brasil. E aproveitando aqui, dando uma pescadinha também, né? Pra... Pelo menos pegar um peixinho, uma piranha aqui, né? Pra ver o... A emoção. É muito legal. É... Pra quem quiser saber, tem no meu Instagram, na página do Instagram, no Facebook, na página do Facebook. Tem tudo lá. E todo tipo de pedra também, que você quiser saber, analisar, lá. Esse pintado é o que eu peguei. Tá lá também, postado lá. Só que era pequeno, fora do padrão, que só pode ser de 80 centímetros pra cima. Aí eu soltei. Era só pra tirar o vídeo mesmo, legal. E dar uma olhadinha nele. Aí a gente soltou ele. Deu um tchauzinho ali pra ele, porque não pode. Pegar, Deus o livre. Isso aí é... É melhor você comprar uma vaca. Dá menos... A multa dá pra você comprar uma vaca pra comer. Ó. Não se esqueça, pessoal. Muito obrigado. Amanhã tem outro vídeo já. Um abraço pra vocês. Aí o capitão dando um tchauzinho pra vocês aí. Não se esqueça. Lasque o dedo no joinha pra ajudar a Adriana aí. Ô povo bruto! Ainda conta mais de 100, não é só mais de 100, não é só mais de 100, não é só. É só mais de 100, não é só maisbya.